Bom, vamos lá então, um novo guerra e dessa vez vai ser dividido por times, estamos em um ano né, então faz sentido ter aí duas tripulações, o chapéu de palha e... Caiu, 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 caiu Tá ligado É, o que? Os fera, né? Os fera, os fera, os fera Ó o fera aí, ó o fera aí Pode ser também Bom, então e aí, como que a gente vai fazer de ordem pra quem vai pegar a Ascor? Pode ir Alfabética 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 Sai fora, Cris, sai fora, Cris Não, não, vamos fazer uma regra justa, tá ligado? Ordem de vitória de guerra, vamos lá Ah, meu Deus Vai, 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 logo pra jaca a bala de vez, pronto, foi, peguei roxo Peguei roxo Preto, posso ir? Eita Peguei preto Eita, vem Puck, vem Puck Peguei roxo, posso ir, posso ir, posso ir? Não, calma, eu tô indo Preto, preto, preto Vai lá, vamos ver o que você vai pegar Clica, filho Eu, ó Um, dois, três, peito Preto Eita Eu sou o time de lerê? É do meu time Eu sou o time de lerê? Ah, eu sou o time de lerê? Eu sou o time de lerê? Aí sim, hein? Meu Deus Meu Deus Rosto Esse time aqui não faz nem sentido, mano Meu Deus Cara, eu tô de time com dois caras que acabou de jogar um guerra comigo e fez time pra ganhar, velho Fazer o que, né, Inê? Agora vocês vão ter que fazer time pra lutar contra nós É, bom É, é o time de cada Então, bom Detalhe bem importante, cês tão ligado que, bom, tudo é válido, tá ligado? Pode ter, pode roubar base, pode ter base, pode fazer o que quiser Pode roubar fruta, pode matar os outros pra pegar fruta É isso, velho É um guerra O único que você não pode fazer é entrar no GameMod e roubar item Boa, aí você tem que falar com o seu time, o Drank tá no seu time O Drank tá no seu time O Drank É, Drank Pior que os dois, tá no meu time, mano É o Pablo Ô, mas tá fazendo dança ruim? Eu sou bom, tá? Bom, e detalhe, quem vai ser o capitão do time é o próprio time que vai eleger, beleza? Beleza, tranquilo Vamos então se dividir agora? Vamos lá, vamos se dividir Então, boa sorte aí pra vocês, que cês vão precisar de sorte Boa sorte, mano Boa sorte pra vocês, velho E aí, galera, gostaram do time? Bom, eu gostei Bom, cara, eu tô muito satisfeito Tá Pô, você pode mandar real? Hum É, mano, quando eu peguei a primeira correção, eu sempre pensei que ia vir vocês, mano Ah, que isso É Eu senti, tá ligado? Eu senti Eu também senti Eu gostei do time, mas, então Galera, cês concordam em deixar eu como líder por enquanto? Cara, eu concordo Até porque, tipo, vai ser o primeiro Guerra do Herbert e o segundo do Puck E, bom, Cris Tem muito, cês some muito Calma aí, calma aí, eu tenho uma ideia boa Boa, eu tenho uma ideia boa Hã Porque, em vez de ficar pensando agora em ser líder como time, a gente pensa em ficar forte depois Então, é porque eu tive uma estratégia, tá ligado? Eu acho que se a gente andar os quatro juntos no começo, vai ser um alvo fácil, assim, eu diria, tá ligado? Então, o que vocês acham da gente separar por duplas também? É, seria bom, cara Tá ligado? Eu acho que... Mano, mas é muito dançado O certo seria eu pegar alguém, tipo, o Herbert, não sei se o Herbert sabe dessa, você fica com o Puck, você já são, sei lá, imagina Pode ser, então, então, tipo, eu inteiro bastante dado e você também Eu já comecei com um modo, tá ligado? É, você começou com o Ciborgue Nossa, eu comecei com o Fruto, já, filhão Ah, Ciborgue também Então Porque é a minha família É, vocês acham boa, boa, então, dividir? Sim, sim, eu creio, outra parada, outra parada Vamos fazer o seguinte Vamos pensar essa parada de líder depois Vamos fazer a dupla ficar forte E aquele que estiver mais forte e pensar como líder, vira líder Você que sabe, tudo bem Porque eu tenho certeza que esses caras vão pensar agora em ser líder e provavelmente já sabemos quem vai ser o líder de lá É, logo vai ser o Inês, tá ligado? É, óbvio Obviamente Então, é isso que eu quero Vamos primeiro ser um time de líder É, eu sinceramente acho que todos devem ter uma chance também de ser líder, então Tudo faz pra mim Pra mim vai ser diferente, tá ligado? Pra mim vai ser diferente, tá ligado? Mas É, pra mim também, sinceramente Pra mim qualquer um ser no líder tá ótimo, mano Pra mim eu só quero que não suba a cabeça de ninguém Não ficar puto se um outro for de mim e você querendo É isso, mano É Tá, tá bom A gente vai decidindo, então É, o tempo dirá, o tempo dirá É, é bom a gente se separar já pra não ficar pra trás, tá ligado? É, beleza, beleza Qualquer coisa vocês mandam no chat algum ponto ou alguma coisa, tá ligado? Ok, ok Tá, ok, ok É isso, então Vamos então, vamos então, Puck Bora, mano Cara, mandando minha true, mano Sem meme eu acho que não dá pra deixar o Chris como líder, não É, eu também não Ele some muito, ele some muito Eu também acho que não Não, cara, sinceramente Vamos tentar descer, então Vamos tentar descer sem morrer Ah, não, tô mandando de queda Não tô mandando de queda? Não, não, GG Não, não mesmo, não mesmo Fulei, tá Ó, vamos fazer abrir as luck block Ver se a gente consegue pegar uma pilhagem, tá ligado? Pegando pilhagem, o que a gente faz? Começa a farmar, véi E, bom É isso, praticamente Vou pra armadura já É, é isso É, a armadura é bem útil, mano E eu não tô tendo sorte nenhuma aqui É de ferro mesmo, mas Não, já é ótimo pro começo E eu não tô tendo sorte nenhuma, mano Vou fazer mob spawn, não, mano Nossa, é sério Ridículo Eu não tô tendo sorte nenhuma Tá, mas não tem problema, não Ah, você tá brilhando aqui do meu lado Bom, vamos farmar em pirata E marinheiro Que vai ser bem mais fácil Opa, opa Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio aqui Hum, afiação, não Ah, então Vamos farmar em pirata e marinheiro Bom, provavelmente eu vou pegar a pilhagem agora Vamos farmar em pirata e marinheiro É... Pra que, Okuk? Porque a gente junta os bagulhos E vamos tentar pegar uma fruta logia Porque, sendo bem sincero Eu acho bem difícil Alguém fazer o haki Do armamento no primeiro episódio Então se a gente tiver com uma logia boa Exemplo, Mera Mago Light Riei Snow Vai ser bem difícil de parar a gente Até porque a gente É, já vai ser apelando demais A gente faz a limpa, tá ligado E vê o que acontece, mano Eu acho que essa é praticamente a minha ideia É, a tática é perfeita, na verdade, né Beleza, mano Eu peguei umas espadas aqui Eu vou ver se eu tenho pilhagem, beleza? Ah, tem mais luck Cara, eu não peguei nenhuma pilhagem ainda Já peguei 5 espadas 10 espadas, mano Cara Não, nossa, meu luck Não vê nada, velho Tem sorte nenhuma Eu peguei a maçã dourada normal Pra falar que eu não peguei nada Mano, eu peguei uma pilhagem 3 Nice, nice, nice Pilhagem 3 Hum, armadura de dima encantada GG Mano, sabe qual foi esse esquema? Afiação, mano A gente ia achar baú, mano É, de verdade Baú de fruta, tá ligado? Baúzinho de fruta, né? Aham Então, baú de fruta vai ser muito GG, velho Porque até agora eu não tô vendo nenhum É, eu também não É, cara, na minha pilhagem não veio nada Cadê você? Ah, tô vendo você aqui na frente Tô por aqui Eu já tô começando a farmar, velho Porque, bom Matar vendedor é bom? Cara, não sei, mano Tô matando pirata aqui É, mata pirata Vamos deixar os vendedor Isso Vamos deixar os vendedor É, de lado, tá ligado? Porque se precisar A gente vai ter que ficar correndo atrás, mano Beleza, nice Mano, todo XP também eu vou usar Pra ficar com mais vida Só que o meu maior objetivo mesmo, mano Pra mandar bem a real Vai ser encontrar baú, mano É Baú vai ser muito GG Se encontrar baú Tá, tá todo mundo aqui GG, então Tá, calma Fala a verdade Cara Ficou de perdi de vista de novo Cara, eu tô aqui, velho Olha o Nick Olha pra trás Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Beleza Ah, meu Deus Tá, vai, vai, vai Aí, GG Tá O bom que o Pilear já tá formando bem Você tá conseguindo formar de boa? Tô conseguindo, de boa Ah, GG, então Calma Na verdade, eu nem escolhi minha família Pra você ter uma noção Que burro Trinta Trinta Ah, belha acumulado Trinta belha acumulado? Trinta belha acumulado Ah, eu também tenho trinta Então É só nós comprar, minha irmã Se a gente precisa achar Cara, eu acho que a gente precisa Então, a gente O vendedorzinho? Não Baú Baú, é O que é baú Precisa achar baú, velho Calma Vamos procurar, então, por aqui Vamos em busca de baú, mano Acho que a melhor estratégia vai ser em busca de baú É Tô indo Tá, tá o campo por aqui Nossa Tá dando um pouco, velho Acho que é porque tem muita gente abrindo Lucky Block, mano É, talvez seja isso mesmo Nunca vi um garretão cheio Ah, mano É, eu também não Não, nunca não, né Mas Tá, tá me seguindo aqui? Tô Então, beleza Vamos então O esquema vai ser achar baú, velho Nossa, tá dando uma boa lagadinha, velho Tá dando umas quedinhas, né É, é Mas é porque tem muita gente ao mesmo tempo abrindo Lucky Block É A gente tá indo pra perto deles, mano O time deles Eles estão abrindo Lucky Block, então, bom Será que qual é a tática deles, será? Não estão falando Achei baú de diamante Achei baú de diamante Nice Achei baú de diamante E achei um de ferro Então já tem o meu e o seu Eu, sinceramente, acho que a nossa tática é a melhor, né Não, sim Eu acho que é bom a gente conseguir uma fruta Nice, tô vendo o de ferro já Se for logia Pega aí o de ferro Se for logia já é bem GG, tá ligado? Bate pra espada mesmo? Sim, bate pra espada mesmo Não gasta não Por algum motivo também a minha espada não tá gastando Eu acho que deve ser da minha família, tá ligado? Nice, nice Tá Sabe o que a gente tem que achar? Essa comida do baú é boa, né? É, ela regenera a vida Então guarda pra quando você estiver quase morrendo, tá ligado? Sabe o que eu tô percebendo? Nossa, tem uns marinheiros aqui com vida baixa já, mano Então, eu não tô achando pra mandar bem a real Peguei Eu não tô achando Nossa, eu não peguei a carne, véi Eu não tô achando vendedor, mano Então, cara Tinha vendedor lá onde a gente tava Só que eu não Cara, e eu acho que a minha família não gasta espada, mano Sério? Ah, gasta sim, gasta sim, gasta sim A minha tá gastando, mas bem pouco É, gasta sim também Bem pouco Cara, vamos agora só em busca de vendedor, então É Vamos só em busca de vendedor É, agora vendedor Já vai dar pra fazer uma tripocatana, será? Não, que tripocatana, cara? Compre a sua fruta, velho A fruta, verdade É, vamos tentar pegar a logia Aí, tá vendo? Se eu não tivesse em dupla, mano É, tripocatana não Vamos tentar pegar uma logia Porque se a gente pegar a logia Ninguém ganha da gente no primeiro episódio, cara É O esquema, então O esquema é pegar a logia, mano Vai ser a melhor coisa do mundo Vai ser pegar uma logia Nossa, eu vi um bicho caindo aqui do nada, velho Esse bicho que caiu do cérebro, tá com pouca vida Meu Deus, aqui a fome abaixa muito rápido É Pô, né Tá no mundo de One Piece Nossa Eu senti muita fome mesmo Beleza Tá, GG, GG Cara Nice Eu já tô com 40 de vida, velho Meu Deus Eu tô com 18, mas não tô regenerando Tem que comer a carninha, né Aham Cara Eu tenho que achar muito, mano É, eu tô com 20 de vida ainda Então Porque você tem que ter 10 XP Pra você ficar com 40 Tô com 2.000 só Não Como 2.000 XP, velho Points, points no caso Ah, então XP, mano O points é da maestria Cara, do fundo da minha Mano, eu quero muito achar um vendedor, velho Olha onde tinha vendedor Tá escasso Lá onde a gente tava abrindo as block blocks Eu vi um Então vamos voltar pra lá, cara É Vamos voltar Mano, porque Achei, 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 achei Achei, achei, achei Achei, achei, achei Tô vendo, tô vendo Então, vamos ver quanto é Calma aí, deixa eu ver o negócio ali Ah, eu quero ver o hotel mais de diamante É 38 de diamante Aqui, de ferro, aqui Não, não, sim, sim Mas, bom, vou fazer uma Carphing Table aqui Você quer fazer a sua de diamante Eu te dropo alguns E eu pego as minhas de ferro Eu vou fazer a minha de diamante Pode crer Eu tô pegando aqui Porque eu tenho alguns belly E vou ver se eu consigo fazer Belly acumulado, mano Nossa, eu dei dano nele, mano Não, não É porque você abriu com espada, velho Não faz isso, não É Beleza Não, para de abrir com espada Você vai matar o vendedor Meu Deus Pior que eu nem abri, mano Você tava usando Eu não fico com a espada na mão, velho Se matar o vendedor Deu ruim, mano Beleza, pega aqui Ah, tá É porque você tá nele, né Eu já ia perguntar Porque eu não tô conseguindo abrir Calma Baú GG, meu baú Vamos ver a fruta Tá Ah, mano Eu peguei a mero, velho Peguei a do amor A fruta do amor É, velho Você tem belly acumulado aí? Tenho Transforma aí Não, acumulado não Tenho só belly Belly transform Transforma em acumulado, velho Nossa, mano Caraca, aí Aí é tenso, hein, galera Eu tô conseguindo fabricar o baú, mano Não se fabrica o baú Dropa aí tudo pra mim Ô, Paulo, né Tem que ser mais rápido, mano Dropa tudo pra mim Não, sim Dropa tudo Sabe no que? Nesse novo menu, mano Dropa tudo Dropa tudo Dropa tudo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, animo, 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 animo Não, eu tô animado, mano Eu tô perdido Eu vou trocar esse menu Não, não, não Fica com o menu pocket Beleza Eu não tô conseguindo muito Quanto é pra comprar um bagulho? Beleza Mago, mago Nossa, pegou logueia Não comenta não, comenta não Você pegou logueia Bom, vamos fazer uma estratégia Quem tiver mais maestria e vida, usa Beleza 28 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cara, porque, mano Se logueia, velho Porque, tipo Não adianta nada você ter logueia E não ter maestria pra usar, tá ligado? Tem Então é bom Os caras tá ali do lado, mano Quem tá ali do lado? O time dos caras Tá, deixa lá Não tenho medo deles, não, mano É, eu também E não fica com a sua fruta na mão, mano Não, duro Não fica, senão eles podem matar Só pra pegar a sua fruta, tá ligado? Beleza Tô esperto, tô esperto Não fica com a sua fruta na mão, não, mano Nossa, você sabe qual família ia ser boa, mano? Se a gente tivesse pegado a família... É, de... Família de XP dobrado, mano Oxi, cadê minha espada? Não sei, não Mano, minha espada sumiu Cara, eu tô fazendo... Oxi Sua espada também sumiu? Não, olha o chat O Crinze foi morto por Ebert? É, os caras... Sei lá, os caras devem ter um bugado o outro Pirata tripulante Gente, eu tô matando esse pirata tripulante aqui Então, é Derrota esse tripulante pirata Bom Tá Eu tenho que pegar pro... Ah, minha espada simplesmente sumiu, mano Da minha arma Cara, eu tenho outra aqui Tá, não tem problema não, mano Cara, vocês abriram... Eu tenho uma espada dado? Não Eu não tenho dado Não, espada dado Espada normal da Lake Block É, não importa, mano Beleza Tô terminando... Nossa, esse pirata tripulante tem mil de vida, mano Tripulante pirata não tem mil de vida não, mano Tem ali aqui Vem ver aqui onde eu tô matando aqui Ele deve ser capitão pirata Mano, ele é do seu time Óbvio que você não vai ter... Mano Mano, você tá matando o cara do seu time Para, para, para Como é que você entrou o time? Clica... Bate no marinheiro Ah, tá Por isso que sua espada sumiu Você virou capitão dele Ah Você quase matou o cara do seu time Só que você perde a espada Você dá uma espada pra ele Pode então Nossa, por isso que minha espada sumiu É, sua espada sumiu Porque você... Pô, você acabou com a vida dele também Cara, eu... Mano, aqui tem muito pirata, velho Vamos lá, meu piratinho A gente tem que fazer a limpa aqui o mais rápido possível, velho Beleza, eu tô com... Já subi de... Já subi de maestria, mano Eu ganhei uma coisa Ganhei muito minério Eu ganhei aqui Eu ganhei muito minério Beleza Tô subindo Tô subindo Tá subindo o que, Zé Roela? Tô colocando os negócios Ué Beleza Mano, se tiver poção de força eu vou guardar Eu não tenho poção de força Tenho poção de força Quando começar... Quando o PVP tiver 1 Eu jogo poção de força nas dois Pode crer Aí, bom... Ah, meu pirata fica entrando na frente, mano Aqui É porque ele vai bater nos mobs Bate em outro enquanto... Calma, eu acho que o PVP já vai ficar 1, mano Eu vou matar ele sem querer É, tá ficando de noite já, mano Então, o PVP vai ficar 1, velho Minha maestria não subiu nada até agora Eu tô com maestria já Vamos fazer outra crafting table Você dá compilhagem também, né? Vamos fazer outra crafting table, mano Faz aí, faz aí Cara, eu quero ver se eu consigo outra fruta, velho Eu não quero desperdiçar uma fruta, tá ligado? Vamos lá 11, quanto eu tenho? 25 Vou precisar só de mais algumas, mano É 28, né? Pra comprar o de ferro, não é? Nossa, tem um modem aqui, mano Você tem BL pra emprestar, então? Tenho, tenho bastante Então, emprestei, por favor? Beleza Vou pegar a comida aqui Que tá bem escasso Valeu Valeu Só me ajuda, então, agora a achar um vendedor Eu tenho uma ação normal, tá? Tá Me ajuda a achar um vendedor Porra, velho Porra, velho O que você vê com XP? XP acumulado Vamos ver o que acontece Por aqui Por aqui Tá escasso Tá, encosta pra cá Encosta pra cá, mano Tá ficando de noite Então, a gente vai precisar Vê rápido esse negócio Da fruta logueia Você já quer ficar com a mago na mão? Mano, não sei É Porque depende Depende do Então, depende do Se eu conseguir dar mais uma Mais uma fruta, tá ligado? Achei o vendedor Depende se eu conseguir mais uma fruta, velho Tá? Me dá cobertura Me dá cobertura Beleza Pô, mano Calma Eu tava com fome Eu não tava conseguindo nem correr mais, mano Beleza Me dá cobertura Que susto Achei que deram os caras Foi esqueleto Também um susto Por isso que eu falei Pô, mano Calma Tá me dando cobertura? Sai fora, tô Tá, beleza Onde tá aquela Que eu achei em tempo, mano? Pode ir, pode ir Tá lá pra trás Aqui pra trás, ó Tá, não tem problema não Vamos fazer outro Pra quem ir lá pra trás Olha o tanto de madeira aqui no mapa Beleza Mano, é guerra A guerra tem que ser O mais rápido do mundo Não pode ser lerdo, mano Beleza Não, eu sei, eu sei Tá, peguei aqui Um balde ferro Vamos ver minha fruta Tem outro vendedor ali na frente Mano Se parece a Suki Suki Do Invisível Mano, eu não tenho fruta Loguinha não, mano E aí, eu tenho duas frutas Qual você quer dizer? Pode escolher, mano Não, eu drop Tá, eu te dropo a mago, tô Hum Aí dropa as duas Pra eu ver qual que é Cuidado pro Creeper não explodir Ai Beleza Deixa eu ver o skill de não Boa Come a mago Beleza Come a mago Come a mago Agora tem efeito logia Essa daqui é a melhor Que você tem? Que você me dropou? Não, não Eu acho que a do A Mero Mero é a melhor A Mero Mero? Essa sua boa A sua Eu acho que essa Você fica invisível A que eu te dropei Se for de invisível Vou comer essa daqui então A Suki Suki A branca sim Acho que é de invisível Se for de invisível É bom Você consegue fazer várias kills Eu vou comer Come a Suki Suki Vê se é invisível Deixa eu ver Deixa eu jogar isso aqui Pro inventário Vê se você tem pelo menos um poder Deixa eu jogar isso tudo pro inventário Você tem um poder pelo menos? Deixa eu ver Não, não tenho nada Nenhum poder? Você não tem nada de mais seria Ah, tem o Suki Suki invisível Então, coloca, coloca Só que eu não consigo Não habilita Porque não é de habilitar Você tem que colocar Como se fosse totem Coloca Ó Calma aí Cadê meu coisa, mano? Meu Deus do céu Aí, agora é só você tirar sua armadura Tirar a capa, tirar tudo Aí você chega nas costas de alguém e mata Ou um ciborgue não aparece Você chega nas costas de alguém e mata Beleza, beleza Eu vou seguindo você por enquanto Demorou Entendeu agora? É, pode crer Pode crer Então, agora é só você Comer a espada, né? Eu tenho que bater e tirar a espada na mão Bater e tirar a espada na mão, né? Não, pega nas costas e arrebenta no tapa Se o cara virar, você tira a espada na mão Sim, sim É, então é uma puta bem estratégica essa, tá ligado? Nossa, muito boa Muito estratégica É bem estratégica, mano Dependendo, dá pra gente fazer algumas kills, mano Com isso Com essa Eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos, mano 10 de maestria Pra liberar alto poder O Drancão tá aqui, mano Tá? Deixa eu já tirar a coisa da mão Deixa eu dar isso Eu tenho esse PVP tá 1 PVP 1 é, tá certo Sim Beleza Deixa eu bater aqui Calma, não vou deixar você sozinho também Tô indo Tô te seguindo Falou, Drank O Drank tá fugindo de Elytra Fugiu de Elytra Calma, eu tô correndo atrás dele Tô te seguindo Mano, eu não vou correr muito não Senão ele me leva pra uma emboscada, tá ligado? É, pode ser isso também, mano Fiquei muito esperto É, não vou correr muito atrás dele não É Demorou, demorou Demorou Bom que ele não sabe a fruta que eu tenho, tá ligado? Você nem sabe onde eu tô, né? Mano Eu tô na onde o Drank tava Então Tem muito pirata Eu tô do seu lado Ah Legal, pirata Eu vou farmar aqui nos piratas, mano Aqui tem muito pirata mesmo Então, eu vou farmar nesses piratas aqui, tá ligado? Farmar aqui, pirata Então, eu vou farmar nesses piratas aqui Que vai ser muito útil, mano Se eu farmar nesses piratas, véi Beleza Pronto, morre aí Pronto Tá Tá, vamos ver aqui Calma, 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 calma É, uma pilhagem pra mim faltou demais, mano Cara, quando eu consegui Então, qual coisa Então, nós qual coisa, né? Isso consegue no segundo episódio, mano Não tem problema, tá ligado? Sim, é Porque só o poder principal da sua fruta Você já tem Ficar invisível Chegar e matar, tá ligado? É, já é uma baita Mano, já é uma baita Já é uma Fratécia Nossa, mano Mas o Crinzo também, véi Como não vai deixar Já Não é possível, mano Tá bom Tem problema não 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 Ah, é o meu, mano Toda hora eu confundo esses piratas Não é possível Tá, vamos ver aqui Boa Mano, falta só um pouquinho Falta um pouquinho Só que o ruim é que esse meu pirata Vai ficar me seguindo Sim, ele fica seguindo E vai entregar na minha posição Acho que eu vou matar ele, mano Calma Ah, você pegou meu bagulho Deixa eu matar, deixa eu matar o pilhagem Pilhagem, pilhagem Beleza Tá, vamos Mano, me ajuda a matar o meu aqui Porque, mano Ele vai ficar me seguindo Vai atrapalhar Boa, já matou GG Conhecido foi morto 10 de maestria 10 de maestria 10 já? Uhum E o bom que eu vou colocar uma armadura Eu tô com zero ainda Tá ligado O bom que eu vou fazer uma armadura Ah, você pegou meu bagulho, mano Que bagulho? Meu baú Pega o diamante do baú Baú? Sim, pega o diamante do baú Que baú, mano? Mano, um baú que você coloca no chão e quebra Ah, é isso aqui? É Eu não tô gostando Ah, tá Pronto Ah, tá, beleza Fazer a armadura É, beleza Limpou o chão Quando for assim você fala caixa amarela Alguma coisa, mano Ou você pegou tudo Ou Bom, eu não Não, eu não peguei nada O chão limpou bem na hora Eu só peguei redsporn e carvão, mano O chão limpou bem na hora Olha o Carrefour Creeper Tá, tem problema Nenhum nome me acerta, mano É Beleza Verdade, né Olha, eu tô aqui do lado formando uns pirata Tá Vou fazer aqui ferro Vou fazer uma armadura de ferro, pelo menos Você não me empresta a sua espada de pedra? Vou fazer uma espelhagem só um pouquinho Mano, empresta Só não perde, mano Não, não Só essa daqui, ó Que dá 10 de dano Valeu Beleza Você quer caçar alguém? É Dropei, dropei aqui Dropei Pegou? Deixa eu Dropei, dropei Deixa eu pelo menos só tentar pegar uma maestria Mas enquanto isso a gente vai indo Andando a perda Então E dá pra gente ir atrás, tá ligado? Só que É Dá pra gente fazer alguma coisa Usar poção de força Agora a gente tem que ser bem estratégico, tá ligado? É Olha isso 4 Moção de maestria Beleza Nossa, a gente precisava de um shulker E a gente não tem shulker ainda Pra que shulker, mano? A gente consegue roubar os bagulhos aqui do mapa É Herbert foi morto por drancão, mano Puta Nossa Olha aqui, ó Isso aqui tudo serve Nossa Nossa E o nosso time também tá amassando Véi Vamos achar um vendedor? É A gente tem que achar, mano Porque Você consegue me ajudar? Eu consigo comprar mais Então Calma aí, deixa eu limpar um pouco Meu inventário rapidão, mano Tá, mas vai rápido aí Eu quero comprar uma espada Tô complicando Nossa, só vem um, mano Sem piragem Tá Tá Limpei bem meu inventário Limpo aí Tá bom Ah, eu vou pegar bastante madeira, véi Bora Tá Pronto Conseguiu? Consegui Vendendo você ali Tá, então vamos achar um vendedor Tá, eu tô quase Cara, eu acho que tem um vendedor aqui pro meu lado aqui Deixa eu ver Se eu não me engano Vê aí, vê aí Como dá um conto Tá vendo meu nick? Não, não consigo te ver Você tá invisível? Eu vejo seu nick, na verdade Então É, sim, você me vê Mas eu não te vejo Esse Esse é o foneiro da sua fruta Se nossa fruta ser inútil Opa Quem que tá ali? Não é Não era Não era vendedor mesmo, não É o quê? Tá, é um cacu Mano Vai ser muito complicado Se a gente não achar nenhum 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 Eu achei que era Mano Eu não sei o que que eu vi ali Eu vi um negocinho brilhando em cima Mas não era vendedor Ah é, né Agora tem uns bagulhizinhos que brilham em cima Achei 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 Beleza, me dá uma cobertura aí Mano, falta 500 pra me pegar maestria, velho 22 Beleza Tem por aqui alguém Tá Calma, calma Me dá cobertura Tô dando, tô dando Tá Tô aqui Mano, espada Ema A do Sandai Eu acho que eu vou comprar a Sandai, mano Quer que dá aquele bagulhizinho assim? Sandai Beleza Comprei a Sandai Deixa eu só fazer um teste Deixa eu ver aqui Putz, eu comprei a pior espada possível Quantos que é? Eu tenho um belly acumulado aqui, mas Se você quiser Mano, qualquer coisa eu te dou a Sandai, tá ligado? Aham Sandai Mano, é a X Não lembro qual Eu não vou lembrar qual é Eu tô aqui no vendedor ainda, tá? Mano, ó, Cris O nosso time tá tomando um pau, mano Meu Deus do céu Nosso time tá tomando um pau, né? Vai ter que sair, velho É, eu não entendi o que aconteceu Não, o nosso time tá tomando um pau, mano É, não, minha espada é boa Minha espada é boa Minha espada é boa Minha espada é boa Eu ganhei um saco bônus, mano Minha espada é boa Minha espada é boa Ó, ganhei franguinho Sim Mas a minha espada é boa Aham Então, vamos atacar? Ah, cara Eu acho que seria o interessante agora, né? Não, é o ideal, né? Ter o nosso time, mano Beleza, 13 de dano Tô invisível Eu vou te seguir Então, beleza Vamos pro meio Vamos puxar meio Vamos puxar meio, então Calma, deixa eu ativar meus poderes Vamos ver quantos poderes eu tenho Mano, eu tenho dois Nossa, só de ficar invisível aqui, mano Já Eu tenho dois poderes 16 de damage Não quantos de vida? Nossa, eu tenho 60 de vida Beleza Tá, eu tenho um negócio aqui bem interessante O quê? O quê? Beleza Um poder meu Tá, vamos em busca, então? Ah, seu braço tá diferente Bora em busca, mano Agora Eu só queria ter liberado o Fly Cadê você? Tô aqui, tô te seguindo Tá, beleza Quer colocar alguma coisa na mão? Não, não, não Tô te seguindo, tô te seguindo Então tá, segue Vamos puxar mais meio Bora, bora Cara, a gente tinha que levar pelo menos Pelo menos o Drank Sei lá o... O Drank, o Drank Porque o Drank levou o Herbert, tá ligado? O Drank é... Então, se a gente conseguir levar pelo menos o Drank Busca a vingança, mano Vai ser bem GG, mano O Ine também ser uma boa Pelo que eu percebi Pelo que eu percebi Eu acho que eles estão muito solo, mano Cada um deles Sim, se for solo vai ser bem GG Então... Vai mandar bem a real Cara, só que o difícil é encontrar, mano A Herbert de novo Olha lá, a Herbert, meu Deus, mano Agora ferrou Ah, ah, ah Quem é? O Pabllo Beleza Space Calma Cuidado pra não te acertar Cuidado pra não te acertar Eu tô pegando fogo Eu tô invisível, mas tô... Tô pegando fogo, mano Não dá pra não te acertar Você tá com a raça Mink, mano Que ódio Ele tá com a raça Mink Bom, pelo menos a gente separou eles É Então... Eu tô seguindo e tô invisível Ele tá com a raça Mink Mas da nossa vista ele não vai sair Pode ter certeza Uhum E uma hora... Ia ser bom se tivesse enderpido Sai de perto de mim Ai, 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 ai Sai de perto de mim Fica um pouco atrás Sai, sai Sai, pode usar, pode usar Pode mesmo? Pode, pode Alguém chegou voando, alguém chegou voando Quem? É o Drunk, é o Drunk É o Drunk? Não sei Beleza Eu também não sei quem é Chegou muito voando, mano Tá atrás de vocês Vem Tá, deixa eu ver quem é É o Drunk É o Drunk, né? Esse cara é muito bunda mole Eu tô invisível indo atrás do Drunk, mano Esse cara é muito bunda mole Ah, é você aqui? Nossa Tá Beleza Nossa Acho que eu vou tomar dano da sua fruta Beleza Tá Tô voltando contra ele É, mano, eu... Tô voltando contra ele Tá, eu vou tentar chegar até você, mano Tá Nossa, só tá todo mundo aqui Ai Consegui comer Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Minei? Cadê o Minei? Cadê o Minei? Cara, ele fugiu Ele fugiu de você? Mas fugiu Beleza Mano, quanto de vida esse homem tem, véi? Acho que eu morri pro seu poder, mano Tá bom Quanto de vida esse homem tem, véi? Eu não sei Eu tô tentando chegar até vocês Nossa, olha Ele fugiu, mano Nossa Ele fugiu pra água Ele fugiu pra água Significa que a gente tá um pouco forte Um pouco? Eu tô bem forte Beleza Nossa, mano Ele fugiu pra água Ah, mano Aí é muito sujeira, véi Nossa, é muito sujeira, véi Consegue identificar pra que lado você tá? Eu achei alguém aqui Tô no meio Não sei onde a gente tava lutando Bom, mano É, o Minei correu, mano É, eu tô aqui com o Drunk e com o Space Não sei se o Drunk vai me dar O Minei fugiu, mano De mim Tá, eu tenho que ver algo pra regenerar minha vida toda, mano Ô, e se eu matar o vendedor que o Space tá usando? Oxe, mata É, recurso Ele vai matar Nossa, mano Que merda, véi O Minei pulou pra água Se não tivesse água perto, mano Matei o vendedor Tá certo Mata mesmo Ô, você perdeu minha pilhagem, né, Paulo? Perdi, mano Caraca, era pra devolver pra mim, mano Nossa, agora deu ruim É de boa, menos mal, mano Pilhagem, eu acho Não, mano Acho que pilhagem seria o menos mal agora não, mano Acho que pilhagem é muito importante, tá ligado? Acho que eu achei você, mano Achei você, você Não, é o Minei aqui Ele vai me matar Sabia? Não tem problema não Óbvio que ele vai te matar Agora ele vai ficar te matando, véi Ai, beleza É, eu tô aqui no meio, no lobby É, fica aí Cara, não tem muita coisa pra fazer, mano Puta, não é pior que não Você entregou uma pilhagem inteira, véi Tô com uma carne só Eu queria pegar mais carne, mano Vamos esperar um monte Eu queria pegar mais carne, mano Eu vou ver se eu pego pelo menos mais maestria, mano Nossa, véi É, mano Beleza Caraca, galera Bom, o Paulo morreu Não tem muita coisa pra eu fazer O que tem? Afiação, repulsão e inquebrável Puta, mano Que o Minei correu, galera Bom, tô com 100 de vida O Minei correu, mano Seria muito GG se eu fizesse uma kill, mano Seria muito, 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 muito GG Se eu fizesse pelo menos uma kill, mano Tá voando aqui, ó O trancão Ele vai passar o pneu onde eu tô Tá ligado? Ele vai passar o pneu onde eu tô Nossa, mas óbvio que eu vou lá Beleza Boa Ah, mano Ele é muito sujo, véi Ele é muito sujo, véi Ele é muito sujo, véi Pior que o Boba Gun não queimou, mano Cara, que merda, mano Ele é muito sujo, mano Ele é muito sujo, mano Eu acho que eles vão vir Todo mundo pra cima de mim, mano Vão vir todo mundo É, galera Não vai ter muita coisa O que eu vou fazer, não Vai ser me organizar com o meu time E fazer algo, mano Vai ser me organizar com o meu time E fazer algo Senão Eu vou tá lascado, galera Mas, bom É isso do primeiro episódio Eu acho que eu fui bem Vocês acham que eu fui bem? Comenta aí se vocês acham que eu fui bem